Vamos sentar aqui, irmã Marisa. A senhora trouxe para nós um testemunho, não é isso? Isso mesmo, padre. O testemunho hoje é da Maria Helena Silvério Santos, de Paracatu, Minas Gerais. Em 2017, minha filha Kátia enfrentou uma depressão profunda, chegando a um ponto tão grave que não reconhecia ninguém da família. Com fé, eu recorria ao Divino Pai Eterno, pedindo a cura dela e que fosse feita a sua vontade, de acordo com o merecimento da minha filha. O Pai Eterno, em sua infinita bondade, curou minha filha Kátia e ainda a apresentou com um casal de filhos lindos. Eu, como filha evangelizadora, sou profundamente grata ao Divino Pai Eterno por essa imensa graça. Hoje, somos felizes. Amém! Que lindo testemunho, não é, padre? Esse rezar, confiar no Divino Pai Eterno, entregar a Ele a necessidade e esperar. Esperar na perseverança da oração, né? Porque, sempre eu falo, quando a gente persevera na oração, a gente alcança a graça, né? Confiar e perseverar. E a oração é um exercício diário, constante, de abandono diante da vontade de Deus em nossa vida. Se faz necessário um esforço constante. E esse esforço na oração é que nos leva a perseverar nas coisas que nós vamos assumindo no nosso dia a dia. Às vezes, nós começamos um projeto, quando vem o primeiro desafio, nós abandonamos. Não. Se faz necessário a perseverança. É a superação constante, diária, dos nossos próprios desafios, que nos faz, de fato, alcançar as graças e os nossos objetivos. Por isso, uma lição aí, ó, a partir do testemunho de hoje, lido pela irmã Marisa, que é a perseverança na oração, que nos faz alcançar as graças e que tanto nós necessitamos. Tá bom? Então, se você está em casa e tem também um testemunho, escreve para nós. Manda para nós o seu testemunho, para que a gente possa ler aqui e também acolher as graças que Deus vai derramando na vida de tantas pessoas. E nos motivando também, né? A assumir o propósito da oração, da perseverança diária em nossa vida. Você está vendo aí na sua telinha a nossa caixa postal 28, o CEP 74001970. É o nosso CEP, onde você pode mandar o seu testemunho. Nós iremos acolher e rezar por você aqui no nosso programa. Tá bom?